Hoje nós está como, rapaziada? Motorizado, vou dar salve, Gerê. Salve, salve. Do parceiro aí, ó. Nós vamos abastecer ela ali. Ó, acompanha esse vídeo aí, família. Espera aí. Mas é de garupa, hein? Ele vai filmar, família. Aí, ó. Fichando aí. Ó, mano. É aí, gatilhão. Ó, filma tudo, viado. Tenta filmar tudinho, tá ligado? Ah, pô, então. Ó, ó. Ah, pô. Nossa, mãe. Pode enconexar. Olha, quando colocar os pés. Olha aí, filma de manga, assim, ó. Tá deslombado. Ó o canto deslombado. Eu já te deslombado, então. Ah, ué. Ah, porra. Vamos em chão, mãe, filhão. Ah, vai. Ó o maluco. É forte, hein? Colocar 10, 1 agora, família. Tá ligado, entendeu? Ó o canto deslombado. Ó o canto deslombado. Ó. Ó o canto deslombado. Ó o canto deslombado. Não, fica gravado. Não pode dar nada. Olha aí, não. Pera aí, pera aí. O canto logo passou, rapaziada. O canto passou. Tá porra, vou ser deslombado. Agora abastecer L, cara, e nós perdeu, rapaziada. Já era. Vamos gravar o outro outro cap agora. Capzinho. Aí, rapaziada, bora calizar agora o bagulho. Tem uma tinta. Já lavado, mano. Eu imagino, mano. O bagulho já era, mano. O que é o celularzinho aqui nesse aqui? O que? O que você vai ficar com as portas livres aqui? Bora, macho. Macho, eu tô no top, hein? Tentar no top. Conseguiu fechar? Nossa. Viu aí, velho? Deixa eu ligar assim. Eu só ligar aqui mesmo, né? Dá pra ligar de dois aqui, será? Dá. Não, é. Liga lá. Eu vou gravar o celular. Olha lá, filho. O bichão vai ligar. Oi, Gão. Oi, Ivi. Olha aí, rapaziada. Deixa eu ligar aí, ó. Não vai, mano. Ah, porra. Você vai se ligar. Ah, porra. Ah, porra. Você vai se ligar... Você vai se ligar. Ah, porra. Olha lá, liga Estou morto já Olha lá, foi Foi Olha, ganhei o maior brisa Tem que ver agora se vai subir de dois Para a gravação, gira de lado Para de fazer Caralho Não é o que faz isso Não é o que faz isso Não é o que faz isso Olha 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 o que faz isso Não, não é? Não é a família? Olha aí na família, espera aí na subis. Sop, sop!